Fala, fala galera, é o seguinte, tô trazendo aqui pro canal Roblox Lite, cara, você quer rodar a Roblox com maior desempenho, maior FPS, tá no lugar certo, então já vai baixando, aí o link tá tudo na descrição, vocês baixam e vocês instalam, beleza? Que vocês vão ver que vai rodar o Roblox lisinho, galera, então se vocês quiserem atualizações aí, já deixa o like e se inscreve no canal, porque sempre quando lançarem atualização dessas versões aí, eu vou tá trazendo aqui pro canal, beleza? Obviamente dando os créditos ao dono, tranquilo? Tamo junto, até a próxima, valeu, não se esquece de se inscrever, fui!